É interessante que enquanto as empresas de turismo organizam na terra os grandes cruzeiros intercontinentais, no mundo dos espíritos, organizam-se caravanas de fraternidade nos planos do intermúndio. Chegamos ao termo de nossa viagem vertiginosa. Experimente a atmosfera marciana. Sinto uma extraordinária sensação de leveza. Mas o que é isso ao longe? Diviso umas cidades fantásticas. De algum modo me recordam a Torre Eiffel, ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Consegue ver as máquinas possantes? Como se fossem movidas por novos elementos semelhantes ao hélio. Elas têm um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Meu caro mentor, na terra as pessoas pensam que Marte tem uma influência belicosa, mas é muito diferente do que vemos. Sua função é auxiliar os terrenos para que deixem seu egoísmo. Marte é um planeta irmão. Ele é mais velho e mais experimentado na vida. Veja, chegamos. É um belo cômoro e ele está todo atapetado de verdura florida. Estou sem palavras. Essas avenidas extensas e amplas lembram muito as construções da terra. Humberto, observe que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação como os homens das cidades da terra. Nossa, eles têm uma hora de profunda tranquilidade que os envolve. É que os marcianos já solucionaram os problemas do meio ambiente e a alimentação. Dispensa a ingestão de vísceras cadavéricas dos animais. Aqui não se conhece o que é uma guerra. Ditaduras ou atos terroristas seriam acontecimentos inacreditáveis. Evoluímos sem as expiações coletivas, como acontecem com os povos insubmissos da terra. As pátrias não recebem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos. Em Marte, os países são administrados por instituições justas e sábias. Funcionam como departamentos econômicos e órgãos educativos. Cidade em Marte Vou chamar a cidade de Marciópolis. Meu amigo, vamos fazer uma excursão pela cidade. Aproveite e observe suas belezas. Não existe nada similar na terra. Nossa, a cidade é prodigiosa e essa praça é realmente muito extensa. Até a vista do nosso sol é bastante diferenciado, entornando na paisagem as tintas do crepúsculo. Agora observe a vegetação. Ela é de um colorido mais belo e avermelhado. E esse templo? É maravilhoso pela sua imponência e, mais ainda, tocada de majestosa simplicidade. Nesse templo, se reúnem todos os credos religiosos. Agora presta atenção na atmosfera. Ao longe, as nuvens imensas, levemente azuladas. Se trata de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana para suprir a falta nos lugares mais pobres. Tudo isso é para proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária. Porque em Marte, o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas já foi resolvido. Os habitantes felizes aqui não se alimentam dos cadáveres dos seus irmãos inferiores, como acontece na Terra, superlotada de frigoríficos e matadouros. A nossa presença espiritual não é percebida. Isso nos permite examinar a multidão à vontade. Aqui, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. E desde muitos anos, eles enviam mensagens através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pelos aparelhos de rádio. O que é aquela estrela de luz avermelhada? Parece que todos os marcianos olham ansiosamente. É a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante. Esses são os aparelhos luminosos, que exibem na praça os mapas desconhecidos dos nossos continentes. Desconhecia a situação espiritual da Terra. Agora entendo as ideias dos estudiosos marcianos, quando as expunham nas suas palestras através do pensamento. Estes telescópios poderosos conseguem estudar a Terra aumentando-lhe a imagem mais de 100 mil vezes, chegando a examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera. Agora silêncio. Está descendo do alto um mensageiro celeste. Aqui a ciência unida à fé. Elas apresentam um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Quem será? Tem uma figura quase angélica. Irmãos, ainda é inútil toda a tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Seus astrônomos nos procuram, mas é inútil sem a sabedoria da imortalidade. Na Terra, precisam de iluminação pelo amor. Usam sua ciência para a guerra. E seus vícios estão dentro das suas religiões. Todos os progressos científicos lhe servem no egoísmo utilitário ou para gerar a ruína e a morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam cheias de frutos cariciosos, Os terrenos consideram-se famintas de violência e de sangue. Oremos pelos nossos companheiros. Para um dia vibrarmos igual e ter comunicação entre os dois mundos. É impressionante como a multidão ouve a palavra atenta e comovida. Essa exortação profunda que ouvimos tocou nosso coração como se fôramos convocados de longe. Mas já está na hora do regresso à Terra. Meu caro mentor, em todos os lugares há os que mandam e vivem os que obedecem. E como tal, volto à Terra como homem ignorante que fez um voo através do mundo, confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. E como tal, volto à Terra como homem não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. E como tal, volto à Terra como homem não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho.